Bom dia, boa tarde, boa noite dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo gente, vamos lá gente mais um vídeo aí, tá metade dessas baterias gente, são premiação da Rifa e essas baterias é o incidente lá da Jardlog, tá gente então eu vou explicar certinho no vídeo aqui, pegar o vídeo do cliente, né o que sucedeu com a Jardlog, né, deixa eu só botar um áudio dele aqui pra vocês ouvirem Boa noite pessoal, aqui é o José, o Castro agradecer aí ao Ronaldo ganhei 4 aqui no sorteio comprei mais 4 tive um problema aí pra transportar problema com a transportadora ele ganhou 4 no sorteio, comprou mais 4, mas enviou, transportadora o que sucedeu na transportadora tá até aqui as imagens, eu deixei salvas tá que eu tava tentando rastrear não apareceu mais no rastreio tá deixa eu abrir essa negócio aqui esse aplicativo aqui é uma porcaria do Windows será que ele não abre as imagens se ele não abrir eu vou entrar direto no contato dele e puxo a imagem vai dar pau vou tentar abrir assim pelo menos dá pra abrir, né aí vamos lá, o que aconteceu aqui, ó no dia 17, gente, ó aconteceu esse incidente aqui, ó incidente não, né, é um procedimento padrão aí de estado para estado pode acontecer, tá, gente restrição fiscal de documento ou mercadoria foi pra receita federal pra averiguação, certo com mais uns 6, 7 dias a gente pagou uns 160 reais desse imposto entre estados a mais, em cima da nota, certo e automaticamente ela retornou para a Jard Log, certo e cara, deu um transtorno porque do dia 17 até o dia 4 ela não andou mais e a gente abriu o reclamar aqui vídeo no YouTube pedi conseguir uma pessoa de um grupo ir lá nessa empresa em Fortaleza localizou a bateria e a partir dessa data que a pessoa localizou essa bateria com já nasceu no domingo a pessoa foi na quinta-feira localizou aí eu combinei que na na verdade foi na sexta-feira localizou antes do dia 4, certo localizou a bateria peguei um contato de um gerente lá que não tem outro que me respondeu e arrumei uma pessoa no grupo pra ir lá pegar a bateria e entregar para o Josiel Castro agora quem que deu pau aqui entregar para Josiel Castro certo aí até aí eu contei todos os fatos até aí legal aí andou no fim de semana como andou eu falei não vai lá não fulano porque ele não vai não está lá não vai lá saiu do de Fortaleza e entregou está no dia 8 beleza aqui chegou a bateria ele fez o vídeo imagina se eu não tivesse com a bateria com o documento fiscal com nota fiscal o que teria acontecido perderia a bateria simplesmente daria perca isso não deve ser algum processo transporte de de produtos sem declaração de nota fiscal se eles vissem que era um produto novo e não tivesse uma declaração de nota fiscal porque o produto é novo eu deixei outras imagens aqui que eu vou ter que abrir do mesmo jeito não salvar que eu deixo o aplicativo pessoal fazer esse escaneamento tá gente as baterias todas as baterias são novas todas tem escaneamento com QR Code funcional tá da ZEVE Power deixa ela carregando aí que eu vou voltar pro vídeo aqui passou pela polícia federal a gente nota fiscal aí o sisteminha aqui tá montando né agora eu vou pegar o outro vídeo aí a importância da nota fiscal tá gente se não fosse esse papel aqui teria perdido essa bateria tá a receita federal teria perdido literalmente perdido ia dar apreensão não tinha procedência nem da onde veio da onde quem mandou não tem não tem entendeu é complicado se for um produto usado você mandar uma nota que você comprou ah ó e colocar produto usado na declaração né na declaração uma nota que comprou legitimamente de boa passaria certo acho que nem tributaria entre estado porque é um produto usado que você tá mandando pra um conhecido seu entendeu mas imagina sem a nota fiscal só com declaração a punho você acha que a declaração a punho vai valer na receita federal não vale tá gente cuidado boa noite agradecer aqui ao Ronaldo né as baterias tá vendo o bercinho bonitinho tá vendo perfeitas ó nesse berço aqui também sei lá vou cortar a dureira vai dar uma peixeira deixa eu acelerar essa parte acelerar a cabeça do áudio tá gente mas ó perfeitinhas perfeitas 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 esse QR code aqui funciona tá gente alguns tá meio adesivo por cima mas a maior parte deles estão expostos tá você consegue escanear escaneou vai dar esse dados aqui que eu ver se abriu aqui não abriu eu vou entrar direto no 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 zap tá aqui pronto lembrei que tinha salvado ó deixa eu dar um zoom a data a capacidade a fabricante ó tá célula 100 ampere 320 watts hora por célula dia 5 de setembro 2021 tá aplicativinho ali ó funcional tá gente beleza funcional aqui é o grupo ó tem muito conteúdo aqui no grupo e recebe um teste aqui só pra desencargo de consciência né que seguro morre de velho muito conteúdo no grupo tá gente é o grupo de vendas tá o nosso grupo de vendas tá beleza vai ficar na descrição link tem os link das baterias tá ó gente ó vou abrir o que você ver o que você vê é o que você vê beleza esses QR code aqui eu já fiz um vídeo escaneando esse QR code aqui ó tá eu fiz até vídeo no grupo escaneando esse QR code aqui escaneia você pode bater o aplicativo aqui se a sua TV tiver na mesma sincronica sua câmera ela escaneia tá eu acho que eu até fiz isso em um vídeo tá gente tá aí 12 vezes sem juros tá gente garantia nota fiscal pós-venda tá 3 anos de garantia são testadas duas vezes tá 4 mil ciclos grade A da EVE Power tá gente essas aqui elas vêm com o suporte igual tá aqui no Zap elas vêm com esse suporte em preto uma casezinha tá você deixar elas bonitinhas beleza gente pessoal links na descrição das baterias link do grupo da rifa link do grupo de vendas link de BMS inversores que a gente tá indicando aí que tem o vídeo eu tenho vídeo configurando entendeu gente nota fiscal todas as baterias vão com nota fiscal gente tá o produto nosso tem procedência e tem origem tá origem beleza gente obrigado tá lembre de deixar o like gente porque pra mais pessoas o YouTube precisa disso pra indicar o vídeo né gente isso aí você indica o trabalho nosso aí de material aí com procedência tá dentro do grupo tem alguns testes de bateria aí que não tão batendo as amperagens tá gente não vou colocar no poniço em vídeo tá que cada um cada um mostra o que quer no YouTube tá gente é trabalho de todo mundo então eu não posso interferir no trabalho dos outros às vezes não concordo mas respeito o trabalho da pessoa tá mas dentro do grupo eu ponho os testes nós temos mais de 50 testes de várias baterias aí que não estão batendo a sua capacidade tá entra no grupo Ronaldo que bateria na cidade marca lá no grupo eu mando na hora o vídeo dos testes com o equipamento de teste que a gente tem tá pessoal obrigado até a próxima fui